Por que Israel é uma terra tão fragilizada no seu território, com tantos inimigos em volta, com tão poucos recursos dentro do seu país, um único rio, não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem terra para plantar, não tem nada. Israel é uma terra que manda leite e mel, como Deus a descreve. Eu vou dizer para vocês, a terra, a terra, anota isso que eu estou dizendo para vocês, porque isso você vai levar com você a vida inteira, tá bom? Eu quero que você anote, é para você levar para você a vida inteira. A terra não é responsável para te dar leite e te dar mel. Não. O responsável é o que está aqui. O responsável é o conhecimento que nós adquirimos. Esse é o pulo do gato, vamos dizer assim. Esse é o pulo do gato. O conhecimento que nós adquirimos é ele que faz a roda girar. O conhecimento que a gente adquire. E eu vou ser bem franca para vocês, durante esse 2020 e 2021 eu fiz coisas que em 10 anos eu não tinha feito. Porque em 2020 e 2021 eu fui buscar mais e mais e mais conhecimento. Então eu posso dizer para vocês que o meu 2020 e o meu 2021 foi para mim terra que manda leite e mel. Porque eu busquei conhecimento e apliquei esse conhecimento numa terra, num mundo que parecia seco, vazio, com medo, cheio de dor, cheio de perdas. Eu tive perdas durante esses dois anos. Irreparáveis durante esses dois anos. Mas eu fui para frente. Eu falei, não posso olhar para trás. Vamos embora para frente. Porque é conhecimento. Até a própria palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, ele vai dizer o seguinte. Olha, vocês erram. Porque vocês não têm conhecimento das escrituras e nem do poder de Deus. É isso que Mateus fala. A gente erra porque nós desprezamos. E eu vou dizer, principalmente o cristão no Brasil. Ele despreza conhecimento. Nós não podemos desprezar conhecimento. A gente não pode desprezar conhecimento. Anota aí para mim, fazendo favor. Não vou desprezar conhecimento. Você não pode desprezar conhecimento de forma nenhuma. Primeiro porque a Bíblia te ensina isso. E se nós somos apaixonados por Bíblia, eu sei que eu e você que está aqui comigo, você é um apaixonado por Bíblia, eu sei que você ama a Deus. Então, se você ama a Deus, você não pode desprezar conhecimento de maneira nenhuma, gente. Conhecimento, você vai ver lá na frente, ele é a raiz de riquezas. Riquezas espirituais, riquezas financeiras, riqueza no nível familiar, riqueza no nível de relacionamento. Conhecimento, conhecimento é sinônimo de riqueza em todas as áreas. Não despreze conhecimento. Não despreze o que a Bíblia diz. Vocês erram por não conhecer as escrituras. E ainda por cima a Bíblia fala, não é qualquer tipo de conhecimento. É o conhecimento das escrituras. Gente, quanto tempo você passa numa Netflix, mas não passa estudando um livro legal, algo interessante que vai trazer e gerar conhecimento para você. Fala a verdade. Quanto tempo você gasta assistindo coisas ali de Instagram e brincadeiras, e coisas de humor, que faz a gente rir mesmo, que é até gostoso de ver algumas coisas e tal. Mas você não dedica esse tempo para adquirir conhecimento. Aí erra. A palavra de Deus fala que erra. Errou porque não quis adquirir conhecimento das escrituras. E é claro que o conhecimento das escrituras vai levar você ao conhecimento do poder de Deus. Aí muita gente fala, ai meu Deus, olha a minha vida, como está? Mas o que foi que você fez? Ai meu Deus, nada vai para frente. Mas o que foi que a pessoa fez? Qual foi a decisão que ela tomou? Ai, mas eu não tenho condição disso, eu não tenho condição daquilo. Mas o que foi que ela fez para ter condição? Dá um pouquinho de água, Carla. O que foi que ela fez para ter conhecimento? O que foi que ela fez para sair daquela situação? O que foi que essa pessoa fez? Para decidir, qual foi a decisão? Qual foi o novo? Qual foi o diferente? Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Mas se você quer resultado diferente, você vai fazer outra coisa. Conhecimento de escritura significa conhecimento do poder de Deus. E é só o poder de Deus que pode mudar e transformar a nossa vida. Não adianta ficar de braço cruzado esperando cair do céu. Não adianta ficar de braço cruzado e esperar alguma coisa nova acontecer, porque não vai. Obrigada. Porque não vai. Vai. Tem um amigo meu que diz, e é muito interessante que o nome dele é idêntico ao meu. O meu é Carla Damasceno. O dele é Carlos Damasceno. Por coincidência, nós não somos parentes, mas nós temos o mesmo nome e sobrenome. E ele diz uma frase, ele é escritor. Ele é bispo, é escritor, muito inteligente, foi CEO de uma grande empresa. E ele se deu muito bem na vida. Um rapaz muito jovem, muito, muito jovem, que eu admiro bastante. Ele se deu muito bem na vida. E uma vez ele escreveu, ele fez uma mentoria. E nessa mentoria ele escreveu uma coisa ali, que eu guardei e levei pra mim. Ele diz o seguinte, Não reclame de não ter vivido o melhor dessa terra, se você não investiu em tempo e não investiu dinheiro em conhecimento. O dia que eu li essa frase, eu posso dizer pra vocês, o dia que eu li essa frase, que ele mandou no grupo de mentoria do WhatsApp, eu falei, pronto, essa frase eu tenho que pegar e escrever no meu escritório, onde eu vejo bastante, pra eu sempre me lembrar, que pra eu viver o melhor dessa terra, eu preciso investir tempo. Eu já sabia disso. Eu já sabia disso. Mas aquela frase, ela me impactou ainda mais. Pra eu viver o melhor dessa terra, eu tenho que investir tempo em conhecimento. E não apenas tempo em conhecimento, mas dinheiro em conhecimento. Então ele fala, não reclame por não ter vivido o melhor dessa terra, se você não investiu tempo e dinheiro em conhecimento. E bate de frente, né, com Mateus 22, 29, que fala que a gente erra porque a gente não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. E aí eu entro pra vocês num quesito muito importante, que é o quesito sobre poder da palavra. E aí eu quero que você fique comigo. Nesse momento, porque é muito importante você entender o que eu vou dizer aqui pra você agora. Sobre o poder da palavra. Logo lá, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, Deus dá um dos maiores ensinamentos pra todos nós. Gênesis 1, versículo 3. Deus diz, haja luz. Ali, queridos, nessa ação de Deus, Ele entrega gratuitamente, deliberadamente, algo preciosíssimo pra cada um de nós. E eu digo uma coisa pra vocês. Se nós prestamos atenção em tudo, em todas as ações de Deus, a gente se dá muito bem. A gente se dá muito bem. Se a gente presta atenção em todas as ações que Deus vai fazendo durante a escritura. Por isso Ele fala, você erra porque não conhece a escritura, nem o poder de Deus. Tem que prestar atenção nos detalhes do que Deus faz. Tem que prestar atenção nos detalhes do que Ele faz. Todo poder, Ele fala o seguinte, em Gênesis 1, Qual é o maior ensinamento que Deus nos dá aí? Deus já, entre aspas, estreia de uma forma apoteótica, vamos dizer assim. Ele já estreia soltando fogos de artifício pra cada um de nós. E esses fogos de artifício servem como sinalizadores pra nós aprendermos com o que Ele tá dizendo. E disse Deus, haja luz. O que é que Deus tá nos ensinando? Eu digo pra você que é um dos maiores ensinamentos que o Senhor tem pra nós em todas as escrituras. Não menor do que outros, de forma nenhuma. Ele tá alinhado, porque todo o ensinamento de Deus é perfeito, puro e pleno pra nós. Mas esse ensinamento é muito poderoso. Ele está nos ensinando a falar para criar. Tudo que Deus faz, tudo que Ele expressa é para nos ensinar, queridos. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. E como Pai, tudo que o Pai faz é pra direcionar o filho no caminho da vida dele. Assim foi eu e meu marido com os meus filhos. Assim são os meus filhos com os meus netos. E eu vou vendo o meu genro pegando o meu netinho e falando assim faz, assim não. Isso pode, isso não. E pega ele às vezes quando ele faz algo errado e fica bravo com ele. Pra quê? Pra que ele acerte, pra que ele faça o correto, pra que ele faça aquilo que ele vai ter sucesso. Então quando Deus fala, haja luz, Ele está nos ensinando um princípio fabuloso das escrituras, que é usar o poder da palavra para criar. Lá em Provérbios 18, 21, diz o seguinte, Que vida e morte estão no poder da língua. Ou seja, o que sai da nossa boca serve para criar, mas também serve para destruir. Então que nós possamos nos assemelhar a Deus e construir com o que sai da nossa boca. E aí, e o mais interessante é que lá na criação, a palavra que Deus usa, né? A língua que Deus usa pra criar todas as coisas é a língua hebraica. A língua que Deus usa pra criar todas as coisas é a língua hebraica.